FUTURE CONTINUES Nós vamos ter agora o nosso Grammar Pills Pílulas, pequenas pílulas de gramática E hoje nós vamos falar do FUTURE CONTINUES Tem uma cena aí do futuro Será que o futuro será assim? Em 100 anos, em 200, em 500 Não sei como será o nosso futuro Olhe pra trás, eu fiquei pensando nisso Outro dia, mil anos atrás Nós estamos falando de 1021, o Brasil não tinha nem Se descoberto, como mudou O mundo, como será no ano 3021 Let us see Grammar Pills, Grammar Pills de hoje Pílulas de gramática de hoje FUTURE CONTINUES FUTURE CONTINUES, futuro contínuo É formado do WILL BE BE é o verbo TO BE, com o WILL na frente Mais o verbo seguinte no gerúndio Quando que a gente usa o FUTURE CONTINUES? Pra ações que vão estar ocorrendo Durante um período de tempo no futuro Primeiro exemplo When you arrive tomorrow morning I will be reading the newspaper Quando você chegar Amanhã de manhã Eu estarei lendo o jornal Em português Tem gente que chama isso de gerundismo E é feio É desaconselhável É linguagem de telemarketing Agora eu vou estar agendando E o senhor vai estar escrevendo E amanhã nós vamos estar falando Em português Não é legal falar assim Em inglês Sem problemas Inclusive tem um nome que se chama FUTURE CONTINUES O nome está aqui FUTURE CONTINUES E está aqui o FUTURE CONTINUES Quando você chegar amanhã Na hora que você chegar É uma ação que vai estar acontecendo Na hora que você chegar no futuro Eu vou estar lendo o jornal Ah, o segundo exemplo Next month I will be living in London No próximo mês No mês seguinte Eu estarei vivendo em Londres Quer dizer que eu vou me mudar para Londres E no próximo mês Eu estarei vivendo em Londres Ao longo do próximo mês Eu vou estar vivendo em Londres Living in London Mais uma vez Para você repetir comigo As sentenças When you arrive tomorrow morning I will be reading the newspaper Again When you arrive tomorrow morning I will be reading the newspaper To Next month I will be living in London Next month I will be living in London Let us go Chega! Chega dessa situação De ainda não estar fluente em inglês Agora você vai falar inglês Tem acesso aos melhores conteúdos E cursos gratuitos do Brasil Siga o nosso perfil Se inscreva em nosso canal Curta a nossa página